A independência do Chile foi um processo complexo e prolongado, marcado por batalhas, mudanças políticas e figuras históricas importantes. Esse processo se desenrolou no contexto mais amplo das guerras de independência hispano-americanas que abalaram a América do Sul no início do século XIX. Antes da independência, o Chile era uma colônia do Império Espanhol. Administrado pela Capitania-Geral do Chile, a insatisfação com o domínio colonial crescia, impulsionada por uma série de fatores como as reformas borbônicas que centralizaram o poder em Madrid e limitaram a autonomia das colônias e a inspiração das revoluções americanas francesas. O movimento pela independência do Chile começou a ganhar força em 1810, após a prisão do rei Fernando VII da Espanha pelas tropas napoleônicas, o que gerou um vácuo de poder no Império Espanhol. Em 18 de setembro de 1810, uma junta de governo foi formada em Santiago, que declararam lealdade ao rei de Pocho, mas também começaram a tomar medidas para a autonomia local. Este período inicial, conhecido como Pátria Vieja, durou até 1814. Durante esse tempo, houve tentativas de criar um governo autônomo, mas a resistência dos realistas, aqueles leais à coroa espanhola, levou ao conflito armado. Em 1814, as forças realistas derrotaram os patriotas na Batalha de Rancangua, restaurando o controle espanhol e iniciando um período de repressão conhecido como a Reconquista. A Reconquista foi um período sombrio para os revolucionários chilenos, caracterizado pela perseguição e execução de líderes independentistas. Muitos patriotas, incluindo Bernardo Oíges, fugiram para Mendonça, na Argentina, onde encontraram refúgio e apoio para continuar a luta pela independência. Em Mendonça, Oíges se juntou a José de San Martín, um dos principais líderes da independência sul-americana. Juntos, eles organizaram o Exército dos Andes, uma força militar que atravessou os Andes em uma das operações logísticas mais notáveis da história militar. Em 12 de fevereiro de 1817, o Exército dos Andes derrotou os realistas na Batalha de Chacobuco, permitindo a entrada triunfal dos patriotas em Santiago e restabelecendo a causa independentista. Em 12 de fevereiro de 1818, o Chile declarou formalmente sua independência. No entanto, os realistas ainda não haviam sido completamente derrotados. A batalha decisiva ocorreu em 5 de abril de 1818, na Batalha de Maipú, onde as forças patriotas lideradas por Oíges e San Martín derrotaram de maneira decisiva os realistas, consolidando a independência chilena. Após a vitória, Bernardo Oíges assumiu o cargo de diretor supremo do Chile. Seu governo, que durou até 1823, focou na consolidação da independência, na modernização do país e na promoção de reformas sociais e econômicas. Contudo, seu estilo autoritário e algumas de suas políticas geraram oposição, levando a sua renúncia e o exílio no Peru. A independência do Chile foi um processo longo e turbulento, repleto de lutas internas e externas. A determinação dos patriotas chilenos, combinada com o apoio de líderes como José de San Martín, foi crucial para alcançar a liberdade do domínio colonial espanhol. A independência do Chile não só marcou o nascimento de uma nova nação, mas também foi um passo significativo no movimento de independência que varreu a América Latina no século XIX. A independência do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento do Chile não só marcou o nascimento de um país. A independência do Chile não só marcou o nascimento do Chile não só marcou o nascimento de um país. E aí